O herói de Demon Slayer destruiu mais do que os demônios nas telas do cinema. Ele também bateu todos os recordes de bilheteria no Japão e se tornou o anime mais visto na história do país. O longa já tem data de estreia no Brasil. Confiram agora. Sucesso define. O filme Demon Slayer Bug and Train alcançou 38,7 bilhões de ienes em bilheteria no Japão. Convertido em reais, o valor chega a 1 bilhão e 900 milhões. Até este domingo já foram vendidos mais de 28 milhões de ingressos. O novo filme é a sequência do anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E estreou nas telonas japonesas em outubro de 2020. Mug and Train deve chegar por aqui no dia 22 de abril, de acordo com a Konikyawa, distribuidora de animes na América Latina. Ah, e a partir deste dia, ele também estará disponível digitalmente. Nos Estados Unidos, o longa chegará um dia depois, no dia 23 de abril. E temos boas novidades para quem curtiu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. A série vai ter uma segunda temporada ainda este ano. E aí, já estão ansiosos? E as imagens de um vulcão em erupção na Islândia estão fazendo sucesso na internet. O vulcão estava inativo há centenas de anos. As explosões de lava impressionam pelo visual. Vamos ver? Um vulcão localizado na capital da Islândia entrou em erupção pela primeira vez em mais de 800 anos neste fim de semana. Como o evento já era esperado pelos moradores, foi possível capturar imagens impressionantes do fenômeno. O piloto de drones, John Steinbeck, conseguiu que o aparelho fizesse voos rasantes na área. Por pouco, o drone não foi atingido pelas explosões fumegantes. Felizmente, ninguém ficou ferido ou teve qualquer tipo de perda financeira por conta da erupção, abrindo espaço para capturas de imagens que poderiam muito bem estar em filmes de catástrofes naturais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho